Salve o pessoal que está conectado. O próximo Simbora será especial. Simbora! O Simbora é o programa em que o ouvinte faz o roteiro. Quer música? Quer notícias? Quer entrevistas? Programas temáticos? Então, Simbora! Simbora com Alexandre Nunes. Então nos encontramos na próxima quarta-feira, às nove e meia da manhã, com reprise às nove da noite. Participe do Simbora! Facebook.com barra programa Simbora. WhatsApp 11 9 4580 2334. Simbora! O programa que você faz!